Legendas por TIAGO ANDERSON 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 É rápido mano, mas olha, 24 quadros galera, 24 é para isso aqui, peguei uma sniper, aqui o jogo está bem zoadinho de verdade, vou tomar aqui, já tem debit Vamos ver se a gente acha uma metranga aqui, para testar para a gente ir para cima dos caras, mas enfim, tem gente que consegue jogar assim e eu não consigo, então vamos mexer aqui na configuração para ver se a gente consegue melhorar um pouco, o que nos resta é mexer aqui na resolução 3D, vou achar ela aqui por uns, já 55 Ó, já deu uma melhorada aí de 22 quadros, coisa mínima, mas a imagem ficou horrível né cara, renovar as médias de novo, esperar um pouquinho Até agora a nossa mínima está sendo de 24, a média de 27 e a máxima de 31 Vamos ver se a gente ia achar alguém para trocar tiro Para ver como que se comporta durante a trocação, agora baixou para 19, quando foi em um ambiente mais aberto, está vendo? Vamos ver se a gente ia achar algum noob, só para mostrar que eu sou mais noob que ele Olha galera, a mínima até agora foi de 18, a média de 27 e a máxima de 41, provavelmente quando eu estava olhando para baixo com essa taxa aqui de quadro né, para se divertir, para brincar Cara, é meio que impossível jogar assim o jogo né, vou deixar aqui em 70 Peguei os barulhos de tiro Bicho, que bagulho é esse aqui véi, é um bulldog mano Bicho, é logo o lobo mano, logo o chua, vai meu parceiro Tá maluco joão, sai fora, sai fora Sai daí tio, não quer ver nada disso aqui não, atrapalhar outro lugar, galera Ixi, estou lascado Olha o loot Será que dá tempo? Acho que dá hein Dá tempo Não, 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 não Ah, misera Ah, rapaz véi, cara agressivo Mas é isso aí galera, a gente está vendo aí Que o desempenho, cara, eu diria que não é jogável Fortnite na Intel HD 4600 Galera, esse foi o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho Dê suas sugestões aí, para a gente melhorar o canal E é isso mano, um grande abraço a vocês, tamo junto, falou e até a próxima E aí E aí E aí E aí